E aí gurizada, estamos aqui de volta no Resident Evil 2 Antes de começar eu quero informar pra vocês que depois dos 3 primeiros episódios Eu finalmente regulei o brilho do jogo Agora não tá mais tão escuro aí pra vocês que veem no celular É que tem uma grande diferença entre as telas do celular e do PC Aqui quando eu tô editando eu vejo nos monitores E é bem mais claro do que no celular O celular tem uma cor preta muito mais profunda, um contraste muito mais alto Então agora eu regulei e deve estar melhor, eu acredito, certo? Obrigado por repassar o feedback aí Ah, e outra coisa, mano Primeiro, deixa eu descartar esta parada aqui Finalmente vou botar o carregador na minha arma Eu já explico isso daí Eu vou pegar algumas... Ah, isso aqui eu posso descartar também Vou pegar uns itens-chave aqui Eu preciso de cura também, mano Vamos começar descartando esses aqui, mano Não precisa mais Essa chavezinha lá do começo do jogo Vou botar isso aqui aqui Eu vou andar com a faquinha Já mostro pra vocês porquê E agora o carregador Por que eu não botei antes na minha arma? Porque eu não tinha me dado conta que a Matilda era essa arma que eu tava usando Pra mim, a Matilda era aquela arma do Resident Evil 4 Com uma coronha assim, um estoque Que dava três tiros de cada vez, entendeu? Então eu não me dei conta Eu achei que era por uma arma futura isso daqui, mano O pessoal ficou meio desesperado, né? Ah, faz parte, faz parte Agora isso aqui, segura quantas balas? Pera aí 24 balas? What the fuck? Meu Deus do céu É muita bala, tio Vamos pegar um first aid aqui, né? Sempre bom ter um item de cura E... É isso aí Agora o primeiro passo, né? Primeiro point É nesse escritório aqui, ó Tem um cofre que eu já posso abrir aqui, tá? E o negócio que eu ia falar pra vocês da faca É... É esse negócio aí de... De dar facada neles quando eles estão no chão, sabe? Eu não tinha feito isso até agora Eu não me dei conta que era possível Então a gente chega aqui Dá uma sacadinha neles Até eles morrerem, tá ligado? Isso vai gastando a faca, obviamente Cuidar que o outro tá chegando Bom, tá tudo bem, mano Depois eu dou mais tiro neles E... Bom, é por aí vai É assim que funciona E a faca vai desgastando Quando tu faz isso, obviamente Agora vamos fazer o corridão rapidão aqui Antes que... Dê merda Deixa eu ver qual é o bagulho aqui Esquerda 9, direita 15, esquerda 7 Tá, opa Esquerda 9 Direita 15 Esquerda 7 Ah! É... Ok Deixa eu fazer de novo isso aqui Ah, eu tava fazendo um negócio errado Agora foi Tá Uuuuh Nice Nossa, Leon tá na moda agora Andar de pochetão Porra, tiozinho Eu vou ter que te dar um jeito aqui, mano Fica aí, tá? Tá, vamos agora pra esse ponto aqui, ó Aproveitar que eu abri mais espaço O meu objetivo agora é Subir pro terceiro andar Que a gente vai usar O C4, ó Tem alguns itens pra pegar ainda aqui Mas como eles não são itens-chave Eu não vou dar prioridade pra eles agora Vamos diretaço Eita Não, 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 não Essa mulher foi a mulher que caiu lá de cima, mano Ela tá viva Sobreviveu à queda Vagabunda Tá Então é aqui que nós vai Isso aqui eu não tenho A senha ainda, tá? Ah, a senha é tal, tal, tal Vocês vão escrever Mano, deixa eu descobrir, tá ligado? Deixa eu descobrir O jogo vai me dizer em algum lugar Vou descobrir Não se preocupa não Mais cedo ou mais tarde eu encontro Tá? Agora é o seguinte Pode ser que tenha Liquor aqui, tá ligado? Então eu tenho que Tenho que cuidar, mano Na verdade Vamos dar um corridão Porque É melhor tomar susto correndo Do que paradinho, meu Tá, por enquanto não tem nada aqui Eu tenho que pegar essa tábua aqui ainda Acho que agora eu posso pegar, né? Sobrou bastante espaço Tem alguém aí? Ou eu tô ouvindo coisas? Acho que eu Acho que não Acho que não Tá, não tem mais nada aqui, então Bora É, aqui estamos Eita caralho Eita caralho Se esconde aí, tio Bora Meu Deus Ai, meu Deus Da onde veio esse gritinho? Ah, não Fudeu Lá vem ele Ah, é um zumbi? Não, não, não Vai vir o leaker Tem que botar assim aqui, ó Deixa eu dar uma leidinha Vai vir um leaker pegar ele, mano Vai vendo Esse aqui é É uma deusa Uma feiticeira Etc Uma mulher Um arco e flecha Uma cobra Tá O bagulho não parou? Caralho, mano Cadê o arco e flecha? Não é isso aqui Aqui tá o arco e flecha E a cobrinha É isso aqui, né? Não É isso E dali é um da donzela Ai, meu Deus E agora, pessoal? Ele vai ser atacado Pelo leaker, mano Certeza Eita Eita Não, não Fudeu 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 Só corre, mano Só corre Caralho Fechou aqui Nossa Tô tão morto Ai, caralho Vai, morra Não Eu não aguento Eu não aguento Eu preciso correr, mano Eu não aguento Então não tem mais saída Nessa porta aqui Talvez fosse possível Mover o armário Mano Então tá, né? Nossa Dá pra usar a faquinha nele, mano Acabou a munição Já era Nossa Nossa Nossa, caralho Eu vou tentar não correr na próxima, mano Puta que pariu Tá, vamos fazer o seguinte agora Eu vou tentar empurrar de volta o armário Antes de entrar ali e pegar o medalhão Se é que tem como empurrar o armário, né? Aí, ó Dá pra empurrar o armário antes Será? Meu brodinho Que tensão Não vou Mano Não vou correr, não Não correrei Eita, caralho Vamos lá, vamos lá Mulher Que aflição Tá, então o Licker surge aqui na minha frente Ô, Licker Vai no cara, mano Nossa, vou correr Não dá não Ah, não Ah, zumbizinho Filho do Mackenga Menos mal Menos mal Menos mal Zumbi já era Eu fiquei no cuidado Ah, foi só uma mordidinha Foi só uma mordidinha Como não tinha braços Não fez diferença Tá, vamos lá Tá, vamos lá Agora é o seguinte Tem esse macaco aí ainda Qual é o propósito de De usar os deslizantes, cara? Será que vai Vai sair alguma coisa atrás desse Deslizante, mano? Essa porta ali Como é que a gente acessa essa? Ah, não Essa porta aqui eu acho que Não tem como acessar De outra forma, né, mano? Tem que realmente Passar pelos deslizantes Tá, vou descer por aqui Ah, não vai me pegar agora, mano Ô Puta que pariu, mano Sai daí Sai daí, mano Onde é que Onde é que ele tá? Tá escondidinho, né, mano? O cara Eu não consigo ver, velho Desgraçado Tudo bem Olha, a menina tá com a faca ainda Caralho, a menina tá com a faca Eita, porra Vou pegar uma com a faquinha aqui, mano Aí Pega a faquinha Não? Ainda não? Aí Olha aí, ó Olha como fica a faca assim, ó Depois de tu De tu usar ela Ela fica toda ensanguentada E fraquíssima, tá ligado? Depois de alguns golpes Já era Tá, tá valendo, né? Recuperei uma faquinha Show Esse bicho aqui tá vivo? Será, mano? Não Cabeça toda estourada Vambora Mano, e agora, mano? Eita, caralho Agora a gente vai poder Passar por aqui, mano Vai ter alguma cutscene aqui Com certeza Devia até me curar, mano Esqueci de pegar o First Age Ah, então tá tudo bem Então tá tudo bem Vou me organizar aqui Daí a gente usa o último medalhão Ali no No soquete Tá, eu só tenho Um Ink Ribbon Então eu não vou gastar ele agora, não Deixa eu ver se tem alguma erva Perdida em algum lugar aqui, mano Só pra eu ver Tem o First Age lá no Stars Mas no caminho tem um Licker, né, mano? Se eu não perdi alguma outra coisa Tá Vamos botar o medalhão aí Chegou a hora, mano Nada ainda O Marvin não tá aguentando, hein Ah Ah So it goes underground Huh That's it That's our way out Lieutenant Branagh Marvin It's time to go Hey, Marvin Ah We need to get you to a hospital right now No, no, I, uh Save yourself Come on, I've got you Go Look, we can still make it out of here together If you just can It's too late I tried, Leon But I couldn't stop it We can't let this thing spread It's on you now Just go I understand I understand Ele vai se matar I won't let you down, Marvin Nossa, cara Eu jurava que ele ia se matar, mano O caminho da deusa Bom, agora é o seguinte Será que eu não posso mais voltar aqui? Será que eu perdi todos aqueles itens? Porque eu perdi um monte de itens Não, não, dá pra voltar ainda Tem um monte de sala que a gente não foi ainda Uh Mais uma sala de save aqui Quantos ink? Ah, só um Nossa, o jogo não é muito generoso no zinc Ribbons Isso adiciona o desafio Olha a maquete da Nossa, é enorme mesmo, mano Caramba Os caras conseguiram uma delegacia top Tá, aqui tem o save Dar mais uma olhinha aqui na sala Tem alguma coisa pra encaixar aqui Aquela manivela Ah, dá pra botar a manivela É o que diz aí na foto Será que tem como pegar aquela manivela de volta, mano? Bom, eu preciso me curar Só isso Não tem mais nada aqui Então vamos prosseguir Deixa eu ver como é que eu tô aqui Guardar o ink ribbon Eu não vou usar esse ink ribbon aqui ainda Ou eu deveria Acho que não, mano Acho que eu vou dar uma avançada antes Bom, eu não joguei a versão do Leon No original, no clássico Mas na Claire A gente é obrigado a matar o Marvin, né? Eita Eu não sei como é que é no Leon Mas aí ele A gente não chegou a enfrentar ele como zumbi Mano, eu podia jurar que ele ia se matar ali, mano Tudo indicava, né? Tipo, vai logo Eu não vou conseguir me salvar Salve você Cleaning in progress Tá Vamos dar uma olhadinha nesse local Hã? O que que é isso aqui? Eita Tem alguma coisa interessante aqui, hein? Como é que eles estão chamando? Estojo de armas especial Hum É, por enquanto não temos como abrir Opa É, granada Equipe na tela de inventário para usar Sempre mata inimigos dentro do seu raio de explosão Prepara lançar Sabe para contra-ataca também Que nem o flashbang, então Só que deve ser, obviamente, mais forte do que o flashbang Né? Imagina uma granadinha dessa Vamos abrir essa porta aqui Ok, trancada Os alicerces do museu A delegacia Minha nossa Não se deixe enganar por esses ambientes bem iluminados Só preciso me curar, mano Só isso Uma curinha, pelo amor de Deus Uma curinha, senhor Caridade Ai, caralho Ô, nesse cenário aqui A gente vai É aqui que rola a briga de faca, né? Com o Com o Krauser Vamos ver aqui Nem nada aqui Belo cenário de maquinário aqui Meu Deus do céu Esse museu é uma caixinha de surpresas, né, mano? Bora Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ok, eu acho que agora eu queria ter salvo o jogo Jesus Meu Deus O bridge won't work on this thing I'm gonna visit Onde é que o moleque sai? Meu Deus Não tem saída Ai, meu Deus do céu Muito obrigado Cara, eu já vou meter diretaço a granada, teu Cara, não dá pra ver o trajeto da granada, mano Eita, caralho Ih Não fiz merda Não fiz merda Ai Foge, 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 foge Foge, foge, foge Meu Deus do céu Tem saída aqui? E se eu der uns tirinhos de pistola, mano? Ai, fiz merda de novo Deixa eu passar Pelo menos é fácil te escapar dele Caralho, sob pressão é É complicado de mirar, mano Ah, ah, ah Ainda bem que tem saída Será que tem alguma manha aqui de cenário, cara? Eu falei pra vocês Eu não joguei a A do Leon, né? Só vaza, meu Opa Ai, ele caiu Eu não tinha visto O Birkin, mano Fechou o zoinho Será que tá nas costas agora? Vem cá, tiozão Vem cá Ai, ok Eu esqueci que não tem saída aqui, mano Tem que dar voltinha aqui Eita, caralho É, não tem como, mano Fechou o zoinho Deve ter alguma interação com o cenário aqui, talvez Opa Abriu o zoinho Não tenho mais muita bala, não, hein Tá, e aí, mano? Só foge Opa Caralho, foda, mano Eu dou tiro e fujo, né? Aí, aí eu trolei Nem acredito nisso Que sorte, caralho Aê De boa Caralho, essa faca é salvação, hein Mas eu tomei dano Tomei dano, tô no cuidado Não tô conseguindo Tempo pra matar ele Pra atirar nele Meu Deus do céu, agora ele tá muito rápido, mano Eu tô muito cuidadoso aqui Porque eu não posso morrer, né, mano Inclusive Se eu tomar uma porrada agora Eu morro Tá, e aí, mano? Nem adianta atirar assim, né? Qualquer coisa tem mais munição ali Será que atirar nas pernas dele Daria alguma coisa, mano? Será resultado? Ele voltou Acho que ele vazou, mano Vamos aproveitar e usar isso aqui Ah, beleza Minha nossa Vamos, olhinho Bola pulsante É a primeira bola pulsante Piscante de pulso do jogo, mano Essa é clássica Ai Eu tô ligado que esse olhinho aí é clássico Inclusive tem um Tem uma foto que a gente encontra no No jogo clássico, né? É uma foto do braço É um braço muito especial, cara É um grande braço Tá, cara Não tô conseguindo virar pra atirar nele, mano Finalmente Bora, vai, hein? Beleza Movimentos imprevisíveis, cara Vou carregar minha shotgun aqui Tentar dar um tirão, mano Quase que eu fiz merda aqui Ai, meu Deus Au Vai, mano Mostra o olhinho aí, tio Ei, caralho Me dá um tempo, mano Vamos Abre esse olho É foda Quando a gente não sabe como enfrentar um boss, né? Nunca sabe se Se tá gastando bala à toa nele ou não Tá ligado? Aê Acertei uns bons tiros agora, hein, mano Só tô gastando todas minhas balas agora, mano Pudeu Fechou o olho de novo, mano Se eu tomar uma porrada, eu ainda tenho o Force Age, tá? Cara, ele tá muito rápido, mano Aê Droga Aê, foi vacilo Pô, tu não dá uma folga pra mim não, né, mano Pô, eu acho que tem alguma coisa pra usar no cenário contra ele, mano Não é possível, velho É que eu tô com medo de avançar aqui e descobrir, mano Vai que ele me encurrala, mano Tipo assim Mas deve ter alguma coisa no cenário aqui, mano Pra usar contra ele, né Vamos, mano Ah, caralho O foda é que tu sabe que tu não vai matar ele agora, né, mano Estou gastando todas minhas balas, mano Deus do céu Ok, agora eu me aproximei demais do bichinho, mano Agora vai Meu Deus, mano Tu não morre, velho Que esponja de bala do caralho Puta que pariu, tio Desgraçado Ai, nossa, meu Cuidado Ai, só posso, posso É, mano Eu acho que eu tive esse jogado Um clássico com o Lima sabia O que fazer aqui Tá, mano Chega Olha só o que tem aqui, mano Faz granadinha aqui, mano Dá pra ir pra ele fácil, pelo menos, né Mano Ah, finalmente, meu Deus Mano, eu gastei toda a minha munição Mano, foi toda a munição, cara Caralho Caralho Não, não é possível Tem que ter outra forma melhor, mano 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 Mano, eu gastei muita munição Mas muita munição Mas muita munição Deixa eu ver o que que temos aqui agora O que que dá pra interagir aqui Do cenário Quem sabe não tinha alguma outra forma melhor De enfrentar ele, cara Agora eu vou pegar a munição que faltou Eu tinha visto um ícone de interação aqui Mas eu acho que foi impressão minha Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Nas máquinas, né Que eu podia ter olhado Faca Aquela faca me salvou um pouquinho, hein, mano Essas máquinas aqui não dá pra fazer nada Ok, tá Então não tinha interação com elas também, né Não tinha como Usar elas contra ele Alguma coisa assim Aqui também não tem nada Só essa erva Mais munição, pelo menos Tá Agora eu não tô mais tão mal assim de munição Eu posso pegar mais munição de shotgun depois É tranquilo Agora Então A primeira coisa que eu fiz foi dar uma olhadinha no mapa Se tinha como sair aqui, né Não tinha A escada só surgiu agora Essa sala não tem mais nada pra fazer Então podemos vazar Onde é que veio a escada mesmo? Onde é que tá essa escada, manos? Ah, ali Aqui Caralho, que tenso, mano Mano Eu comecei a achar que Que não era desse jeito, tá ligado? Que enfrentava o bicho, mano Porque Mano, que esponja de bala da porra, mano Tá Essas Essas pólvoras Eu vou começar a guardar pra usar Só pra munição especial, galera No mínimo shotgun Sabe Eu não vou usar pra Pra munição de handgun, não Esse espaço aberto aqui Meio suspeito, mano A gente pode usar o mapa a nosso favor, né Pra descobrir se Faltou pegar alguma coisa ou não Tá ligado? Que nem a gente fazia no No 1 Só tem interação com o negócio Aqui mesmo Vou vendo uma das Passarelas Ok Como é que estamos aqui, mano? 24 balas Mais 22 Um tiro de shotgun Caralho Talvez o Eu pudesse ter Economizado um pouco de munição Se eu tivesse acertado mais tiros também Mas Não foi por falta de acerto, não, mano Tá mais um Winky Ribbon Agora sim, né A gente vai Vou dar uma administrada nos itens aqui E salvar o jogo Ok Somos prontos Let's go Ah, agora eu tô peladão, mano Se vier qualquer bicho cabuloso aí Fudeu Na garagem Olha só que bonito aqui, mano Agora, bom, sabe como é que é? Eu tenho a memória muito fraca, né? Joguei recentemente o clássico Mas eu não lembro se Depois da estátua Tu descia diretaço Pra essa Pra essa garagem aqui Ou tu realmente Antes passava por algum lugar parecido Mas enfim Eu joguei a versão da Claire, né? Na Claire A gente só enfrenta o Birkin lá Depois, mais tarde A porta tá trancada Vamos dar uma olhadinha no mapa Ok Dar uma examinada nessa garagem Antes de sair Ela tá vermelha ainda, né? Tem um monte de itens E eu, hein? E eu, hein? Uma coisa que eu esqueci de falar Eu tô fazendo live Jogando com a Claire Aqui no remake Tudo que eu jogo com o Leon Depois eu vou lá e jogo Com a Claire em live Eu não passo de onde Eu cheguei com o Leon, entendeu? O que eu tô vendo aqui Com o Leon é inédito pra mim Mas eu reparei que a Claire Tem algumas Umas diferenças básicas Por exemplo Ao invés da shotgun Ela pega a lança-granada Que é muito mais eficiente Contra os leakers, né? No modo difícil Leva dois tiros de granada ácida Pra matar um leaker Dois tiros No normal deve ser um tiro no máximo, né? É, cara Acho que não tem mais nada aqui Estranhamente Vou só dar uma olhadinha Nessas duas portas Também não abre Tá vermelho, né, mano? Aqui nesse cantinho também não abre Tá Então vamos Para o terminal ali, né? Do estacionamento Inserir um cartão Aí você me foge, né, mano? Caramba Precisa de uma carta Você tem que me brincar É a Aida Quem é isso? Stay sharp Lower it FBI Sorry Thank you For your help Surprised you made it this far FBI, huh? What's going on here Sorry That information is classified Where are you going? Do yourself a favor Stop asking questions Get the hell out of here Clássica Aida, né, mano? Ei! Não estou terminando falando com você Tá, essa é a nossa saída Vamos comentar um Comentar brevemente Sobre a Aida, né, mano? As aparições dela São sempre misteriosas E ela não dá Nenhuma informação Para o Leon É sempre assim Tipo E ela é sempre Superior ao Leon Sabe? Todas as vezes Todos os encontros Ela é mais inteligente Mais sagaz Sabe de mais coisas Trata o Leon como Um ingênuo Uma criança É sempre assim